Não é dúvida que a melhor região para estar adquirindo Shiba é agora, então Shiba aí a qualquer momento aí, porque o agora pode se tornar um arrependimento e também para muitos aí um melhor momento. Salve, salve amigos da Criptomoeda. Negresco Cripto na Voz, sou editor do blog The Crypto News e vamos com mais um conteúdo nota mil. Coisa boa no dia de hoje, vamos falar de tokens, a gente sempre passa informação, um dia importante como o dia de hoje, dia 8 do 5 aí, representado melhormente como o dia das mães. Sem mais delongas, bora com o vídeo. Ah, inscreva-se no canal, beleza? Sua inscrição é muito importante. Tá aqui Shiba aí no dia de hoje, vou deixar essa matéria aqui na descrição aí, no comentário fixado, para que você possa fazer sua leitura. Aqui ele fala o Shiba Inu, né? Olá, olá, fala Shiba Inu nos próximos meses, cachorro lindo, maravilhoso, a gente já sabe que o desenvolvedor aí, o Shito Shikusama aí, foi ao Twitter para compartilhar aí suas expectativas para as próximas semanas e os próximos meses, né? Onde Shiba Inu vai largar dessa posição maravilhosa aí, de ficar ali naquela região boa, que é uma região onde muita gente está engrandecendo e realmente os grandes empresários estão engrandecendo aí com Shiba. E parece que o Shito Shikusama aí já está ansioso aí, porque nas próximas semanas envolvendo também meses, Shiba Inu vai começar a buscar de novo. Em suas palavras, ele afirma, o futuro do Shiba, né? Nunca foi tão brilhante, realmente, só olhando assim os feitos e os elaborados pela equipe de Shiba, Muita gente critica, ah, Shiba é um fracasso porque o cara lá foi tão arrogante, é desenvolvedor arrogante, não sei o que, não, Shiba, diferença de Shiba, que ele é extremamente sério e ainda assim ele é apoiado pelo Vitalik, né? Por que é apoiado pelo Vitalik? Porque o Vitalik tem dedo de participação nessa paradinha aí chamado Shiba Inu, né? Muitos não convém aí, convém, né? Convém nas próximas semanas e meses, pra você ver. Projetos será lançado e Shiba realizará feitos para que largue dessa melhor posição de compra e ganhe um valor extremamente absurdo. Aqui tem mais, hein? Aqui, em resposta ao usuário do Shiba que havia procurado atualização sobre Shibos, o desenvolvedor principal afirma, atualizei o bate-papo Shibos recentemente, mas tenho certeza de que veremos mais PlaySide aí assim que chegarmos a triade, né? Falavrinha aqui, me bugou, me bugou, final de produção, falando aqui sobre, né, Shibos, são uma coleção aí de 10 mil Shiba Inu exclusivo, que é uma NFT de Shiba, né? Escrita eternamente aí na blockchain Ethereum, enfim, aí quando fala Shibos, né, você já sabe aí que é uma NFT aí, como se fosse aquela NFT Baby Dogecoin, né? Em dezembro aí, a PlaySide, maior desenvolvedora de jogos eletrônicos de capital aberto da Austrália, né, anunciou a parceria com jogos de Shiba Inu para desenvolver aí Shibos Game, né, que permitirá aí que os usuários de Shiba, né, o melhor usuário aí dos Shibos, detentores aí e tudo mais, tem a capacidade aí de utilizar seus NFTs aí pra tá usando nesse jogo aí, né? Como uma jogabilidade estratégica, enfim, aqui ele fala mais, né, e no meio disso, o desenvolvedor de Shiba ficou bastante ansioso em perceber que o futuro de Shiba é certo, né? O futuro de Shiba não é duvidoso e o futuro de Shiba é brilhante. Isso aí, rapaziada, mandando um salve pra vocês todos aqui, tá? Dia das mães hoje, tem que fazer um negócio aqui pra minha coroa, valorize a mãe de vocês, se porventura a mãe de vocês já foi descansar na paz do Senhor, então vocês valorizam aí a esposa, a tia, valorizam alguém aí, porque hoje realmente é uma data muito importante, beleza? Beleza? E é isso, lembrando que o comentário de todos os senhores é de extrema importância pra esse canal, não deixe de comentar aí os próximos vídeos, porque eu espero você com certeza no próximo vídeo. Tamo junto, até nós, um abraço, fui!